Outlets na Flórida, valem a pena? Como faz? Qual que é o melhor? Quanto custa? Qual a diferença? Gente, essas são uma das perguntas que eu mais recebo sobre aqui. Então hoje eu vou falar a real sobre os outlets de Orlando. Vocês estão preparados? Eu acabei de voltar do dia inteiro de compras com o boy. E na verdade, vou falar a verdade, a verdade mesmo é que só ele comprou. Ele comprou muito. Mas eu não comprei, gente. Eu não tenho paciência. E toda vez que alguém vem pra cá, vem pra Orlando, quer ir no atleta, quer fazer mil coisas. E eu falo, tá bom, porque eu não sei falar não, mas eu não gosto. E essa é a minha verdade, mas vale a pena, sim. O outlet é uma coisa, assim, muito chata. Você tem que ir com muita paciência. Mas tem coisas que valem muito a pena comprar. Então, por exemplo, o boy que queria renovar o guarda-roupa inteiro. Ele acabou de tirar todas as roupas do armário, doar várias coisas, etc. Ele foi e ele acabou de renovar o closet dele inteirinho por, tipo, 400 dólares. Muita coisa. Várias calças, várias camisas, mochila, relógio, cartão. Tudo, tudo, tudo. E o que acontece? O outlet sempre tem artigos da última ou penúltima coleção de várias marcas. Ó, tô colocando aqui todas as marcas que tem no outlet que a gente foi hoje. Que é o Orlando Premium International Outlet. E aí tem as lojas das marcas. E é tudo assim, 40, 50, 60, 70% de desconto. Por outro lado, é meio que uma muvuca. É uma bagunça. Nem sempre tem coisas de todos os tamanhos. Então você tem que, tipo, realmente futricar. Você tem que ter paciência. Você tem que entrar de loja em loja. Tem umas filas gigantescas. Que, assim, realmente são de tirar do sério. E, geralmente, não tem nada nas coleções novas. Então, assim, se você quer, sei lá, o último modelo da coleção nova da Kate Spade. Você não vai achar no outlet da Kate Spade aqui. Mas você vai achar algumas peças das coleções anteriores. A preços totalmente incríveis. Eu já comprei calça jeans da Seven. Que é uma das minhas marcas favoritas. Por, sei lá, 40 dólares. Normalmente ela custa 150, 200 reais, 200 dólares, entendeu? Eu já comprei tênis da Puma por 19. Tem a Aldo, que é uma das minhas lojas favoritas de todos os tempos pra comprar sapato. E lá você compra sapato, tipo, 24 dólares. Então é incrível. Mas é isso. Se você quer a última coleção, outro lugar. Uma das lojas que mais vale a pena e que o pessoal pira é a Victoria's Secret. Por quê? A Victoria's Secret não tem tanto essa questão da coleção e tal. Tem aqueles cremes de corpo que a mulherada ama. E lá custa R$6,99 cada creminho. É super barato. Acho que na loja normal custa, sei lá, 15 dólares. Então é metade do preço real oficial. A Sunglass Hut pra comprar óculos também é ótimo. Peguei vários modelos aqui pra vocês verem os preços. Para os meninos tem a Timberland, que é ótimo. O boy fez a festa lá dentro, comprou, sei lá, seis camisas. E os preços estão incríveis. Agora lembrando uma coisa. Em Orlando tem dois outlets super mega tops, que é esse aí que eu fui. Orlando Premium Outlet. Ele é maior, ele tem mais lojas. E aí tem o Vinland, que é do mesmo grupo, assim. Tipo, você tá lá, você nem sabe a diferença entre um e o outro. Só que o Vinland é um pouquinho menor, tem um pouco menos lojas. Aí todas as lojas que tem no Vinland, tem no Premium Outlet International Drive. Que fica um pouquinho mais longe aqui da minha casa. Mas no geral, assim, se você quiser muito, vá nos dois. Porque tem algumas lojas que não tem coisas que tem na loja do outro e tal. Então assim, vale você ir nos dois. Se você tiver super mega na pegada das compras, tipo, meu, vim aqui pra gastar dólar. É isso. Agora eu, que já tô acostumada, moro aqui, tenho algumas marcas favoritas. Odeio a Outlet. Eu nunca vou e, assim, não há triscura nem nada. É que, assim, eu acho muito perrengue. É muito tempo pra você ir lá e experimentar as roupas. É muito tempo de fila. E muitas vezes, assim, eu gosto, por exemplo, eu amo a American Apparel. É uma marca coringa pra mim. Toda vez que eu venho aqui, eu vou na American Apparel. E por acaso, fechou a Outlet da American Apparel. Então, assim, me deixei no vácuo. Mas, mesmo quando tinha Outlet, não tinha coisas muito legais, sabe? Então tem algumas lojas que você nem encontra tudo que você quer. Não encontra coisas do seu tamanho. Então é aquilo que eu falei. Tem que ter muita paciência. E você tem que ir no drive de achar as coisas que você gosta. E gastar teu dinheiro lá. E falar assim... Falou, valeu, conta bancária! Lembre que você tem que trazer malas. Muitas malas. Malas com rodinhas. Porque você vai voltar lotado pra casa. E não só de roupa. Tem roupa, tem acessórios, tem cosméticos, tem coisa de cozinha. Tem, inclusive, malas pra vender no Outlet. Tem cheio de coisa, tipo chapinha de cabelo. Tem várias coisas. Chapinha pra celular. Então, assim... Você vai lá, você vai gastar seu dia inteiro no Outlet. Até porque tem fila pra entrar lá. Tem fila pra parar o carro. Tem fila pra comprar água. Então, assim, tem fila pra tudo. Então é isso, gente. Eu tô aqui de Orlando. Essa é a minha casinha. Pra vocês. Eu ainda vou gravar a tour do condomínio. Eu vou gravar vídeo sobre as minhas lojas favoritas pra comprar aqui. Vai ter vídeo em Miami que eu vou passar o fim de semana lá. Estradinha. Então, gente... Fica ligado que estão aqui. E lembrem que eu amo vocês. Então se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, toca esse sininho aqui pra você não perder nenhuma notificação. E não esquece de deixar seu like aqui. Deixa seu comentário. Me conta o que você quer saber aqui de Orlando. O que eu esqueci de falar sobre o Outlet. Gente, eu vou ter coisa... Ah, socorro. E não esquece que se você quer que eu analise o seu feed no Instagram. É só você me seguir por lá. Arrobaalu.levy E deixar um comentário na minha última foto. Indicando o arroba de um amiguinho que você acha que vai gostar do meu perfil. Então fala... Ei, fulano. Você já segue a Lu? Segue aí que você vai gostar. E aí eu coloco seu nominho lá. Na minha listinha de pessoas para analisar o feed. Combinado? Ok. See you later, alligator.